Olá pessoal, Ardinei aqui do canal Né Arte Bonsai Hoje foi o dia de coletar essa criança aqui, 5 anos, desde estaquinha, no chão Estou suando igual tampa de panela, sozinho Não gravei tirando porque como eu estou sozinho, editar é complicado, eu não consigo editar Estou aqui desde as 8 horas, agora já é quase 10 horas da manhã, cheguei do trabalho e nem fui dormir Já vim direto para cá, trabalho a noite, mosquiteira da bexiga Olha para vocês verem que bacana a base dessa planta aqui Minha mão é uma mão grande, olha o tamanho da base Fiz uma drástica nela no finalzinho do outono Olha uma mosquiteira aqui, tem cocô de gato ali do vizinho e faz parte Mas olha que planta show de bola né pessoal, as vezes se a pessoa tiver o chão e tiver paciência de esperar Deixei ela crescer essa planta aí mais de 3 metros de altura Esse lado aqui que tem uma cicatriz, ela tinha uma bifurcação Só que era muito estranha, subia reto assim Os caideiros na natureza não é muito bonito não Pelo menos os que eu ouvi descendo, crescendo livre, não é muito legal Fica um monte de vareta assim, me extrai E é isso aí ó, agora eu vou ver se eu coloco ele num caixote Eu acho que eu vou pôr no caixote, o caixote é melhor até para poder movimentar ele Sem ficar abalando as raízes, esse negócio de bacia aí não está dando muito certo não Não vai para uma planta desse tamanho aí Deixar ela recuperar o máximo possível, sem ficar abalando as raízes Eu vou ter que diminuir esse torrão Eu ranquei ele com a margem bem grande né Para poder desbastar um pouco a terra, cortar as raízes ali aos poucos Sem deixar a raiz muito lascada E colocar um substrato ali e deixar ele descansar Eu acho que eu não vou fazer desfolha nele tá pessoal, porque Como a gente está no inverno, mas ele não está caducando Eu acho que ele está precisando das folhas que ele tem, então eu vou deixar Essa poda já foi feita no final do outono Aí ele brotou assim, eu já queria que eu fazia a poda para poder já pegar ele brotado assim ó E é isso aí, eu vou finalizar ali, tirar ele, colocar no caixote Outra hora que estiver no caixote eu mostro para vocês, para vocês darem uma olhada, beleza? Um abraço a todos aí, dá aquele joinha para fortalecer o canal É isso aí, bora fazer um bonsai E aí Obrigado.